Choveu no meu cheiro Você não acreditaria Minha tristeza foi sem paz Com o meu cheiro assim molhado Não poderei mais confrontar Choveu no meu cheiro Mas com a tristeza sem paz Choveu no meu cheiro Não posso mais computar O meu programa foi pro prédio Minha memória se apagou Meu terminal de vídeo Minha memória se apagou Entrou em tudo e entrou Choveu no meu cheiro Mas com a tristeza sem paz Choveu no meu cheiro Não posso mais computar Choveu no meu cheiro Mas com a tristeza sem paz Choveu no meu cheiro Choveu no meu cheiro Mas com a tristeza sem paz Choveu no meu cheiro Não posso mais computar Choveu no meu cheiro Mas com a tristeza sem paz Choveu no meu cheiro Não posso mais computar Choveu no meu cheiro Choveu no meu cheiro Abordar navios mercantes Pivotir, pilar, tomar o que é nosso Pirataria nas ondas do rádio Pirataria nas ondas do rádio A viada é uma coisa errada com o bem Tem que preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos De montar um palhão de bobagens E navegar o mar da tranquilidade Toque o meu coração Faça a revolução Está no ar Nas ondas de sky No segundo mundo Repouso, repúdio E deve despertar Nos teclados Luiz Scarefone Música A CIDADE NO BRASIL 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 E NO NOV priority Esturei em paz Na morte de Deus Mas Já nos papéis Documentos fiéis Ao descaso do patrão Que país vai existir? Que país vai existir? Que país vai existir? I know how to know about them Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Percebamos que o Senhor E a luz do que ouve Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um peão Vamos ter que ver o rosto Todas as ações dos nossos índios no leito Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Todo mundo tá relendo o que nunca foi Todo mundo tá comprando os mais vendidos É qualquer nota, qualquer notícia Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer nota, qualquer notícia Qualquer coisa que se muma é o ó Ninguém tá salvo Todo mundo tá relendo o que nunca foi visto Tá na cara, tá na capa da revista Qualquer nota, uma nota preta Páginas em branco, fotos coloridas Qualquer rota, rotatividade Qualquer coisa que se muma é o ó Ninguém tá salvo Um disparo, um estourou O papá é papi O papá é papi O papi não poupa, ninguém O papá é bom, tia Quem não poupa é O papi não poupa, ninguém Uma palavra, Uma palavra, escrita lápis, eternidade, espalho ser humano Qualquer hora, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas Qualquer coisa, quase nova, qualquer coisa que se mova é o amor Ninguém tá salvo, um disparo, um estourou O Papa é Bob, o Papa é Bob O Bob não rouba ninguém O Papa é Bob, o Papa é Bob O Bob não rouba ninguém O Papa é Bob, o mundo é quem é Bob O Bob não rouba ninguém O Papa é Bob, o polícia, o pop é uma curva pra turista, mas afinal Que diabos é Hock'n'Roll? Abertura O Papa é pó O Papa é pó O Papa é pó O pop não fota ninguém O Papa levou um dia que vahogar O pop não fota ninguém John Lay não levou um dia que vahogar O pop não fota ninguém O Papa é pó O Papa é pó A CIDADE NO BRASIL 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 Samba-me, Samba-me, Samba-me Sou a boca da água, sou uma jovem da água Você me diz que se faz um milhão Mas você não tem nem de seus olhos O passeio de bairro, tudo em um Isso é possível São crianças como você E você vai ser, e você crescer Valeu! Tenho andado distraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso, só que agora é diferente Sou tão tranquilo e tão contente Quantas chances desperdi, sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém E fiz de mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar explicação Porque eu sentia como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo se eu não sei porquê As vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Eu vejo o mesmo que você Tão correto e tão bonito Infinito é realmente um dos deuses mais lindos Sei que as vezes uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você Estava chorando Que foi então que eu percebi Como lhe quero tanto Já não me preocupo se eu não sei porquê As vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero o mesmo que você 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 Eu quero o mesmo que você Ah é Que eu quero o mesmo que você 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 O mesmo que você Eu quero 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 o mesmo que você Só depois de muito tempo fui entender aquele homem Eu queria ouvir muito, mas ele me disse um pouco Quando se sabe ouvir, não precisa muitas palavras Quanto tempo eu levei, não entende que me agradece Me agradece Só depois de muito tempo comecei a entender O que será, o que será, o que será, o que será Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou o filho Só depois de tanto essa canção O que cantar é o tempo O que será, o que será, o que será Se sou eu ainda jovem Passando por cima de tudo Só se cantando essa canção O que cantar é o tempo Só depois de muito tempo comecei a refletir Nos meus dias de paz Nos meus dias de luz Se sou eu ainda já vem Passando por cima de tudo Já se cantando essa canção O que cantar é o tempo O que cantar é o tempo Só depois de muito tempo comecei a refletir O que cantar é o tempo 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 Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão Voar, voar, eu sou assim O brilho do farol Além do mais amargo fim Simplesmente o sol Rock, tubo Ou quem sabe jazz Som sobre som Vem mais, vem mais O que sai de mim vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Eu quero ouvir mais alto Mais alto coração Muito obrigado E viver e não fingir E esconder no olhar De não mais que permitir Jogos de azar Val no lunar Val no lunar Sombras no forão E um show vulgar Tudo verão Vestir meu bem Vestir meu bem Sentimental Sentimental Em qualquer tom Repetir meu bem Já satisfaz Vestir meu bem 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 Em qualquer tom Somgo Ontem Repetir o amor Já satisfaz Dentro do bombom Aonde, cor a mais Irá ter que um dia Chegue enfim Em que o sol derreta será até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Agora sou vocês Mais alto coração Quero levar minha vida moderninha Deixar minha menininha sair sozinha Não ser matrista E não bancar os meus exercícios Ser mais seguro E não ser tão impossível Mas eu me morto de ciúmes Mas eu me morto de ciúmes Meu Deus me deixa sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mal nenhum em ter outra miséria E que brigar por isso é muita crueldade Mas eu me morto de ciúmes Mas eu me morto de ciúmes Eu quero lembrar uma vida moderninha Eu quero lembrar uma vida moderninha Deixar minha menininha sair sozinha Não ser matrista Não ser matrista E não bancar os meus exercícios Ser mais seguro E não ser tão impossível Mas eu me morto de ciúmes 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 Mas eu me morto de dichúmes Amor de ciúmes Na época de ciúmes Amor de ciúmes Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí E aí, O que é isso? 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 Vem virar! Eu tenho uma louca dentro de mim, assim eu sou, bonita e gostosa, eu sei que você me olha e me quente, eu sou na vela, de pele vacinha, curado caro, eu sou perigosa, eu posso lutar, um pouco de fogo, eu posso prender, você é meu escravo, eu faço você feliz e sem medo, eu vou fazer você ficar louco, Muito louco, muito louco, dentro de mim, 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 muito louco, dentro de mim. Sei que eu sou bonita e gostosa E sei que você me olha e me quer pele Eu sou uma fera, pele macia Cuidado garoto, eu sou perigosa Eu posso te dar um pouco de pouco Eu posso prender, você é meu escravo Eu assumo você, eu tenho medo Eu vou fazer você ficar louco Muito louco, muito louco Dentro de mim Muito louco, 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 louco dentro de mim Muito louco dentro de mim Muito louco dentro de mim É, 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 é... We can look to look to do de novo We can look to do de novo We can look to look to do de novo Música Música Ei, ei, é o fim Ah, cupido, fala de mim Música Mas seu cupido, o meu coração Não quer saber de mais uma paixão Por favor, vence-me, deixe em paz Seu pobre coração, já não aguenta mais Ei, ei, é o fim Ah, cupido, fala de mim Ei, ei, é o fim Ah, cupido, fala de mim Estou preso no transe Com pouca gasolina O calor tá de rachar E lá fora é só buzina Perdi o meu emprego Que já era bicharia E ontem fui assaltado Em plena luz do dia Isso me dá De nervoso De nervoso De nervoso Isso me dá De nervoso De nervoso De nervoso Quando chega em casa É aquela bicharia As contas tão vencida As contas tão vencidas E a geladeira tá vazia Encontro uma garota Um tremendo labião Pergunto o seu nome Ela me diz que é João E sumirá Isso me dá De nervoso De nervoso De nervoso Isso me dá De nervoso De nervoso De nervoso Eu sempre me achei Um rapaz normal Que esclavo de analista Fosse coisa pra mozão Agora me chamam De esquisito De sujeito Atrapalhado Só por causa desse meu jeito Todo torcido Tá sempre um lado É que eu fiquei com Nervoso 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 É que eu fiquei com Nervoso 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 Estou preso no trânsito Com pouca gasolina O calor tá de rachar E lá fora é só buzina Antigamente todos tinham Esperança de vencer E acontece que hoje em dia Não dá mais pra se viver Viver sem ter De nervoso De nervoso De nervoso Viver sem ter De nervoso De nervoso De nervoso De nervoso De nervoso De ir Iscubir De nervoso De nervoso De nervoso A CIDADE NO BRASIL 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 Música Preço atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Eu preço atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada Não dizem nada, não, não dizem nada Não dizem nada, não dizem nada, 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 nada Não dizem nada, nada, nada Só dizem ê Ô, eu ligo o rádio e o osso Abro o jornal e leio Eu vou ao show e a banda toca Eles só dizem ! E-inn,... 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 E-inn... Aêêêê! Aêêê! 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 Eu vou parar pra encontrar essa noite, fala delibera. Aêê! Valeu! Caralho do ar faltou. Toda a vizinhança tinha atingido. Chorando de cansa, reclamando dessas cenas de novela que a galera assistiu a tudo passa Não resistiu e abriu a parada Defendendo em toro A pobre doce nela Por lá do amor Por lá do amor Vinte anos, não Por lá do amor Por lá do amor Por lá do amor Agora vocês já sabem Por lá do amor Pode dar ainda Todo mundo bem alto Por lá do amor Isso aqui é uma festa Por lá do amor Por lá do amor No escenaquei No baixo, oninha Tocando as que nem Nessa bem chatinha Banha e pina Acabaram parando Da delegacia Daquelas alturas Ninguém vai duvinha Pra fora, seu dia Só a voz Só dela, você, olha lá Ela foi na mão Batendo palma Foi na mão Foi na mão Foi na mão Foi na mão Mais ouro, mais ouro Mas tudo é a força Isso é o ritmo anel Descubador Tua coiteta Não, 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 não 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 Tchau! 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 Tchau!